Olá gente, sou Laura Escobar, eu estou de Laura Escobar, sou escritora, tenho livrinhos publicados, vários vídeos postados em várias redes, eu escrevo, desenho, conto histórias, conto e canto, eu conto para criança, conto hinos espiritualizados. Vamos dar sequência aqui às aventuras de Natal, com o Motoqueiro Noel, sou eu, branquinha, a supermato-aventureira e a estrelinha que caiu do céu. Motoqueiro Noel, Motoqueiro Noel, grita a estrelinha, temos um sonho a realizar com uma menininha que sonhou que no seu jardim estava montada uma árvore de Natal gigante, vamos montar essa árvore. Enquanto estava sonhando, ela estava numa nuvem e um lindo laço se transformou numa borboleta e em seguida pousou uma árvore de Natal e se transformou. A menina acorda e pergunta para a mãe, mãe, laço voa? Claro que não, no meu sonho um laço voou, se transformou numa borboleta e pousou na árvore de Natal no quintal. A menina saiu correndo para o quintal para ver se o sonho era real. Morreu e lá estava a árvore montada toda linda e decorada. Olha que linda a árvore de Natal. Tchau gente, até o próximo vídeo.